Vamos lá, novo game, estrategista balanceado, vamos balanceado porque senão eu vou ficar aqui muito tempo, eu não sou tão bom em RPG assim. Vamos lá. Me diz se o som do jogo estiver bom para vocês. Eu estou na caixinha de som e eu tenho um pouquinho menos de noção. A melhor. A patroa, Xax. Ai ai. Poderoso esse vermezinho aí. Que gostoso. Vai abrir o olho sim. Não olhem. Acho que não, não salva muito. Cara, essas unhas não, não podem ser práticas. Nunca vou entender. Nem a pau que eu ia olhar tão, tão, tão focado assim nesse bicho credo, cara. Que horror, véi. Que horror. Who are you? Queremos ser personalizado, com certeza. O meu problema com o mago e sorcerer e wizard e afins, é que tem que descansar muito. Tem que ficar, qualquer magia que você solta já fudeu, tá ligado? Eu queria ser meio Gandalf. Eu vou tentar fazer um Gandalf. Um pouquinho mais cinza aqui, ó. Pronto. Um pouquinho mais escuro. Show. É isso aí. Ok. Minha guardiã vai ser a Goretti. Vamos lá. O nome dela. Tem cara de Goretti, ela. Tem cara de Goretti, ela. É, corre, cara. Corre que o bicho chegou. Muito OP, cara. Pelo amor de Deus. Ah, tinha esquecido. Muito bom. Icônico. Acabou a festa. Dá-lhe, Targaryen. Targaryen, Targaryen. Nossa. Sentiu, é? Uh, slap. Bom demais. Caralho. 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 Mas eu tô ali. Não quero pegar fogo, não. Uh. Escolado. Nossa. O que é isso? Eu não tinha prestado atenção nisso na primeira vez. O objetivo do dragãozão mesmo ali era queimar os vermezinhos. Valeu, Tata, pelos... Deus sabe de presente. Uma cinematic bem cinematic. Essa definitivamente é uma das cinematics. De hoje. Chegou os priminha. Pedindo pra mexer no celular. No Natal. Tem free fighting? Pode baixar. Você viu Five Nights at Freddy's? O filme? O filme? Bora, Luba. Como assim, velho? Só vou desligar o... Cross save, porque senão vai ficar salvando toda... Toda hora. Ok, vamos lá. Será que consigo jogar controle? Queria muito, mas aparentemente não. Vamos lá. Primeiro loot. Depois a gente vê o resto. Investigação. Investigação. Gosto assim. Boa demais. Levar a mão até o tanque Porque a gente é curioso Gostoso Tinha esquecido que eu fazia isso O bom de rejogar jogos Em live É que As minhas reações ainda vão ser genuínas Porque O problema é a minha memória Oiê Pegar tudo é claro O que mais que a gente tem? Registro Litide A gente consegue ler, não consegue? Esse Não Achei que era livro Tem nada Agora vai, brutal Let's go Acostumou com os controles? Acostumei Mas eu gostei muito mais De jogar no controle, tá? Muito mais Eu me senti muito mais Imerso no jogo Socorro Então Eu tô com o controle aqui Mas ele não conectou Eu acho Com quem estou falando? O homem é um cérebro Você parece estar com medo Por quê? Acho que não Mas salvação pra você Me diga o que fazer Claro Por que não? Investigação Que é o que a gente tem De ok Porque os outros dois A gente não vai ser muito bom, não A minha barba Drobando Ai, bro Eu vou ter alguma vantagem Vamos com medicina Vou jogar dois de vinte Ok Boa Vou fazer uma cirurgia Super realista, claro Poupar a criatura Qualquer dono Dano Poderia enfraquecê-la Eu lembro que na outra gameplay Eu tentei matar E não deu certo Ok Mó bonitinho Deixa eu ver se eu consigo aumentar A legenda Peraí Ah, agora tá bom, né Bom demais Está bem, vamos lá Vamos lá Temos um patch Exatamente Eu não lutei o corpo ainda Que é tão importante quanto Ok Que ótimo Porta cérebro Vamos lá A boeta é mística, era isso? Está escrito Oh, eu sou amiguinho Ai Alta pacifista, olha Não se a gente tem a Laisel do lado Abominação Isso é o final O seu cabeça O seu cabeça Descobre E o seu cabelo Descobre Vígios Descobre Um dragão Um peda de silva Nós somos feitos um para o outro. Realmente eu preciso de um tanque. Pode crer brutal. Na gameplay que eu fiz em live do guardo que eu criei. A Shadow Heart estava deitada no chão, só que não tinha ninguém. Ah, que bonitinho ele, meu. Que bonitinho. O cérebro ganhou na iniciativa. O que a gente tem aqui? Garras. Então vamos lá com a Garras. Carai! Mas já é o MVP. Boa. Vamos ver o que temos. Qual é o botão para eu ver a... As fraquezas mesmo? As resistências? Não tem um atalho? Mas enfim, ele não tem nenhuma. Um de gelo. É o T? Ok. Boa, chat. Pois muito obrigado. Ah, tem uma aqui atrás. Não! Carai! Bom demais. Nossa! Dois crítico. Porra, MVP demais. Vamos pegar tudo por enquanto. Carai! Roubado demais o bicho. Eu quero ele para sempre. Eu tinha esquecido que nesse ponto a gente ainda não tinha caído. A gente ainda vai cair tudo. Nossa! Faz tanto tempo. Calma. É aqui por cima. É. Ok. Lembrei. Run nova. Run melhor. Essa aqui vai ser a... Essa aqui é a run. Range Boy, obrigado pelo Prime. Cheguemos. Apertar o botão se a gente não entende. Ótimo. Foi ótimo. Pra que serve esse botão, Dexter? Carai! Carai! Ah, era pra ser com a espada. Droga. Eu alcanço lá? Alcanço? Não, não alcanço. Ok. Ele é... É. Se fosse zumbi não ia dar certo o necrótico, né? Vamos lá. Nossa, melhor edição esse boneco aqui, viu? Eu vou me curar, inclusive, que eu tô sofrendo um pouquinho ali. Jane, muito obrigado pelos dois. Vocês. Nossa! Mas se tu tá curtindo o Diablo, esse aqui... Esse aqui vai ser uma experiência muito, muito mais agradável, viu? Devo dizer. Som de bancada. O que que tá acontecendo? Tem que pedir com educação, né? Vamos ver se tem alguma magia por aqui. Nice. Sim. Calma, querida. Um mago nunca se atrasa. Vamos lá. Deve ter algum jeito de abrir essa coisa. Ela tá... Querendo muito sair, né? Ela tá batendo ali... Sem parar. E o nosso, ele só abriu. Escrever no dispositivo os glifos que você sentiu... Nas runas protetoras do casulo. Mentira. Olhar melhor o console ligado. Nossa! Uhum. Colocar a mão no console. Por que não? Isso deu certo da outra vez. Você sentiu um hídeo squirming na sua cabeça. O parásite. E aí, o desconforto se abriu. E outra sensação se abriu sobre você. Connexão. Authority. Cara... Essa narradora falando Authority é incrível. Ordenar ao casulo que abra. Let's go! Nossa! Lembra quando eu falhei? Eu falhei esse teste na primeira vez. Ok. Hi. Sauer. Essin. Saciedade, olha isso. Nossa! Sorcerer melhor, melhor classe Relaxa, um mago nunca se atrasa Racista É de companhia perigosa que você precise de uma luta Você tem algum problema com os Gitcheank? Pode ser então Tudo bem, vamos nessa, sou o Luva Eu adoro o quanto ela é discreta pegando esse negócio Ok Lead on Mas calma aí, a gente... O feiticeiro é muito roubado Eu quero vir aqui antes Porque tinha alguma coisa aqui Tinha umas lutinhas Não tinha? Ah, tinha com cérebros na verdade Só que agora eles são meus amiguinhos Chave de ouro Pode ser também Será que dá pra salvar ela? É, não tem como Que pena Será que esse é o nosso futuro? Será que é isso que nos aguarda? Ih Oh, mó bonitão Daí, Dan Baú cartilaginoso Que gostoso Vou pegar tudo isso aqui pra vender depois Vou pegar essa mente também Ela pode ser boa pra estudar Por que não? Não é mesmo? Bora seguir adiante Aprendi a salvar nesse jogo Porque olha Importante Pegamos tudo O que mais tem aqui? Pronto Peguemos Talvez os Unos Só há um jeito de descobrir Não é mesmo? Cheguei Pegando fogo aqui Ok Grifo, vai lá pelos quatro Recomecei sim, querido Eu tenho um save Que eu tô com umas 60 horas Mais ou menos Mas aí O chat votou em Ou continuar o meu save Que eu tava jogando sozinho Ou começar uma nova E aí Ganhou uma nova Hum Que gostoso Cérebro Nossa, que ruim Sim Sim senhor É claro Imagina Não, tu vai ficar do meu ladinho Nada vai acontecer contigo Mentira, tu vai matar o bicho ali pra mim Claro MVP 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 Como é que é o nome dele? Nos Que fofo É tipo um simbionte Simbionte Tá ligado? Simbionte Tá ligado Esse bicho é o que? Raça Javali Infernal É um... Ok Ok Como ousas Carai Tocou no diabrete Meu Eu tô ligado Que tem um negocinho aqui Que se a gente matar esse bicho A gente ganha uma espada Né? Vocês querem tentar? Sim Ele tem resistência a tudo Menos radiante Que mais? Força A gente tem ataque de força aqui Boa Tiramos 12 de dano Agora vai, hein Eu não quero ignorar o demônio Quero bater no demônio Defesa elevada Hum Não tem resistência a necrótico? Não Ah, esse aqui é melee Eu quero tentar, chat Vamos lá Ihhh Ferrou Ah, o devorador de mente Ele também dá um dano bom aí Vai Ah, nível 1 esgotado já? Não, ainda não Na real Tem um negócio de curar aqui Não, né? Seria muito roubado Ah, mas ele não é resistente a necrótico Vamos lá Boa, hein Ah, que triste, meu Eu não vou chegar de qualquer jeito Vamos Porque se a gente acertar, a gente ganha vantagem Acertamos Bora na porrada, Laisel E a espada vai ser tua Pensa nesse Pensa nesse Por esse lado Ô, cacete Mas tem que acertar ele, pelo menos, né? Vamos lá Qualquer dano é um dano Menos quando a gente erra O update hoje melhorou demais 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 E eles corrigiram uma quest Que eu não tava conseguindo fazer, cara Que eu tive que fazer um Uma parada de cross save Pra jogar no PC Porque o problema era no No Playstation 5 Mas no fim deu certo Eu vou matar esse bicho aqui Que ele tá Ele tá incomodando Tá incomodando bastante Palavra curativa? Será? Vamos Boa demais Ele tá tancando, né? Uh Nunca critiquei Critiquei sim Esse aí foi Esse aí foi fraco A quest dos ratos Brutal Eu vou avançar aqui Enquanto isso Eu não quero falar mais que isso Pra talvez Não quero dar spoiler Ô porra Esse aqui eu dou Até 7 Esse aqui também Até 8 Eu vou tentar esse aqui mais uma vez Ok Será que precisa de dilacerar? Eu vou usar, vai Já vai acabar a luta mesmo Ah Porra Laisel Nice Lá Mostra quem é o mago dos magos Boa Hum Tamo quase Nem acredito Tá com 13 de vida Tá com 1 de vida Quem é que vai ser? Quem é que vai ser? Não preciso mais de você Ih, ganhei um ativament Aqui, ó Ó a espada, chat Espada de fogo eterno Let's go GG demais Peguei tudo como minha ação Então é isso Dá pra lutear mais Então é isso É isso Esquiva Como é que tá o Vocabulário de vocês Sobre Exingamentos Git Nyanianic Nyanicos Sem falar, não Bora Eu não sabia Que isso ia acontecer Ele é level 8 Vaza E a vez dele Ele falou You're no longer required Eu não sabia Que era pra mim Eu também não sabia Pra quem que seria Mas Peraí A gente tem que ajudar As bestas A matar Matar o bicho Aqui agora Mas peraí Mas peraí Eu não posso Eu não Eu tenho que levantar eles Ainda Será Acho que não precisa Só se eles morrerem Mesmo Nossa Eu tô fudido Aqui E o cérebro Não tá mais Não tá mais Comigo Nunca que eu vou acertar Esse bicho Né Cara Vou dar um F5 E vou tentar Vai Ela não tem dash ainda De ação Bônus Isso Foca nos capetinha Foca nos capetinha Blaisel Você É Você Já era Já era Como é que eu volto Qual é o botão Pra voltar O save O Brauma Foi ótimo mesmo F8 Dá pra ir ainda Mas o Brauma Morreu Será Chate Ai 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 Tá Vamos tentar Vamos tentar Tá longe demais Ah Jesus Cristo É corpo a corpo Isso aqui Não é 9 metros Ok Vamos lá Vai Um Brauma Faz a boa Agora é tua Vez Salvar Nós Ih Ou em mim Não Ele me olhou Por quê Ih Ele tá me olhando Chate Ai Ai Velho Nossa Eu vou ter que desengajar ainda Que merda Eu queria usar dash Mas eu acho que se chegar aqui ele já ativa né Não Pior que tem que chegar lá Puta Que pariu Puta Podia ter pulado Ai Velho Não dá pra curar ela Aquela habilidade ali é só se curar Olha que arrombado Velho Erra Erra Errou Ele errou Ah não tem problema Eu ia falar Porque esse aqui ia acertar Mas ele errou também Corro Salvar Salvei meu Gabs Gabs Obrigado pelos 44 meses Puta que pariu 44 Eu tô engajada Tô Tá 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 Engajada Tá Engajada Tá Engajada Desengaja E ainda não foi Não foi Ela não foi Meu Ela não chega ainda Meu Ela chega assim Let's go Hum Que gostoso A espada tá no inventário Tá tudo certo Uhul Tá no inventário do Luba Let's go Let's go Ah Vamos fazer um pedido Passou aí a Estrela cadente Ó Sai No Tatsujin Segura a espada Segura a espada Nossa Tava muito alto Né Let's go Um milagre Milagre é minha barba Tá assim O que aconteceu ali Eu vou mudar essa barba Eu vou deixar ela mais curta Pra não ficar assim Qualquer Qualquer cinemédico Vai tá bugada Ah foda-se Vou deixar assim mesmo Verificar se você tem Algum ferimento 5 de XP E a vida completa É assim que a gente gosta É assim que nós gosta Mas deixa eu ver um negócio Aqui antes Tá aqui ó Tá aqui ó Nós temos Boa demais Valeu a pena chat Valeu a pena Tudo que a gente passou Pegar o gold do pescador Que ele não vai mais usar É ela Ela sobreviveu Acordá-la Porque eu não sou ladrão Só roubo de gente morta Eu tinha esperança Que você soubesse Eu... 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 Eu lembro do barco 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 Eles não são nada Primeiro a primeira Nós precisamos de suprimentos Um salto E o maior parte de tudo Um healer Nós talvez tínhamos escapar Mas nós ainda temos Esses pequenos monstros Em nossa cabeça Nós Você quer que a gente fique junto? Nós precisamos de um outro E nós ambos sabemos O que é a questão Não posso pensar De uma melhor companhia Tudo bem Vamos nessa Tamo junto Tamo junto Imagina Ih, a gente pode passar de nível Como que passa de nível? Aqui O controle é no R1 Tomar água Ok Criar pontos de feitiçaria Gaste espaço de magia Para obter pontos de feitiçaria O que é pontos de feitiçaria? Tem que inspecionar Como é que eu faço? Gaste pontos de feitiçaria Para liberar um espaço de magia Usabilidades passivas Passivas da classe Substituir magia Ok, vamos escolher a magia então Mãos flamejantes Dispara chamas Das pontas dos dedos E incendia Tudo que for inflamável 5 metros de distância É de destreza o teste? Temos esfera cromática Arremessa uma esfera Que causa 3 a 24 De dano de trovão Leque cromático Cega criaturas Até o limite Conjunto de 33 pontos de vida Disfarçar-se Ficou apressado Vitalidade vazia Eu uso vitalidade A faca de gelo É muito boa também Salto aprimorado Eu queria pensar Em coisas mais úteis E deixar A Laezel Mais para o dano Talvez Não sei Mas se for para escolher Alguma coisa Eu vou querer mais distância Vamos pegar um dano De frio aí Vamos pegar um dano De frio O raio nauseante É bom também Mas acho que eu prefiro A faca de gelo Não é Passivo de classe Meta magia Magia cautelosa Criaturas aliadas Automaticamente Passam nos testes De resistência Contra magias Que exijam tal teste Tinha alguma coisa Para escolher Não, um brauma Ou eu estou maluco Pô, chat Vocês vão ter que me ajudar Com um negócio Porque eu Eu estou acostumado A jogar no controle E por exemplo Onde que eu vejo O spellbook Tinha não? Ah, ok O spellbook é J? Não, J é o diário K? Por um momento Eu não sabia se vocês estavam rindo ou não Eu vi um monte de K Ah, comum Eu posso trocar aqui, né? Ou não posso trocar? Ah, eu quero que sempre pergunte Aqui O ataque de oportunidade Só um mago Pode? Não Um brauma Também pode Ou vai poder Sei lá Aqui, ó Dá pra trocar Um brauma pode trocar também E clérigo? Ok Agora Agora eu aceito a resposta Oh, porra Eu aprendi ontem Ou anteontem Só a fazer as poções Ali com Com o negócio de Ó O meu petzinho Que sede, meu Ele foi muito útil É, eu posso trocar resetando personagem, né? Só pagar 100 gold ali É, trunks Vou pegar tudo pra vender Apesar de que vai demorar um pouquinho pra Ver um vendedor Ah, e qual é o botão pra Pro negócio de De poção? Ah, tá aqui, ó É no Q também Então, porque Dá pra eu fazer Dá pra eu extrair É só roubar ele depois Sabe que eu sou muito ruim Em roubar as pessoas Nesse jogo? É que eu sou uma pessoa Muito honesta Sincera, né? Então Oh, porra Esqueci desse bicho Vicious filth Ó Ótimo Criar pontos de feitiçaria Gaste espaços de magia Para obter pontos de feitiçaria É, chato Vocês vão ter que me ajudar A entender isso aqui Isso aqui já tá ativo? Esses dois aqui, ó Ah, eu tenho que ativar Então Ativei a magia duplicada E é, agora dou porrada Esse bicho tem Você ativa quando usa a magia Ah Ah, pera Então eu tenho que fazer isso aqui E aqui Não Ah, isso aqui tá ativo E agora eu uso a magia normal Né? É isso, ó Já tá ali Magia duplicada Ok Pô, imagina se isso aqui Conta como magia duplicada Carai Vai Ah Daí eu clico nos dois É claro Ô, foda Gostei Pô, curti muito Isso ia ser quebrado Nossa, ia ser muito quebrado Entendi Aí eu gastei o ponto ali Ok Eita Eita Só dá porrada Porque tem mais chance de acertar a porrada Do que Vou curar Aí eu posso usar mais um Posso Overkill, eu acho Mas, ok Só em descanso longo Que recupera Pode crer Gosto de empurrar Quando não tem nada pra fazer Mas Tá ligado Fui G Que gostoso Um alho Nossa, eu tô acostumado a jogar de bárbaro Eu dou cada salto Que é assim Demais Agora vai ser difícil Agora vai ser difícil se acostumar Ah, eu posso voar como uma ação livre Eu tinha esquecido desse detalhe Ah, eu vou perder Dano Foda-se Não, eu não tava acostumado com isso Ah Vamos levantar Obrigado É claro que eu vou continuar o O jogo nesse save Mas aí eu jogo em live, né Um de dano Eles Esses trecos aqui são bons Pra tirar de De charm Tá ligado Dá um daninho só Só que quando você usa magia de nível 1 Sim, 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 sim Sim, sim, sim Ou acima, né No caso Tadinho do nós Saudades do nós Isso é útil Isso aqui é show Erva moura Sinto o cheiro de Sangue por aqui Vocês sentiram também Negócio estranho Quase como se alguém Tivesse Cheirando a sangue Cheiro de palidez Facilmente Se afaste Vamos cair na dele Porque a gente é ingênuo Que susto Falei na percepção Caralho É um brauma Fica assistindo só Not a sound Not if you want to keep That darling neck of yours And you Keep your distance No need for this to get messy I need him alive Stow that blade Or I'll show you Just how messy Things can get Ataque corpo a corpo Vai ser muito ruim Balançar a sentir Balançar a cabeça Ah, eu achei que era Balançar a cabeça assim, ó Eu achei que eu tava Concordando É, então Eu menti sem querer mentir Sussurrar um truque Para queimar a mão dele Que descolado Yes Para que força Tá ligado Desculpa os aceitos Eu teria feito mesmo Se você tivesse Ahn Não Que bom Que bom Que já estamos Todos de bem Se apresentaram Você é de Baldur Também Você sabe tanto quanto eu Não precisa clicar nas vantagens Não Às vezes precisa clicar Nas que estão mais abaixo Mas se elas aparecem ali Daquele jeito que elas já apareceram Pra mim Eu já tenho essa vantagem Tá ligado Se vocês vieram Já estão me afetando Estou sentindo agora O que fazer a respeito Podemos começar viajando juntos? Hum Ei Temos mais um Companheiro de viagem Que já pode passar de nível Inclusive Vamos lá O Astara não gosta Do meu falagino gay Ele não gosta de ninguém O Astara é difícil De ter De agradar No caso Ação esperta A gente ganha 3 ações espertas E show Aceitar Perfeito Exatamente Eu gosto E não gosto Do Astara Eu acho Ele é um personagem Legal Justamente por causa disso Ele Não está no branco e preto Sabe Tem decisões Que eu tomo Que eu acho Que o Astara Vai concordar Mas na verdade Ele desaprova Eu assim Porra Queria melhorar um pouquinho A relação com ele Tá ligado Eu adoro essa cena Cara Você deveria estar uma fera Não é? Concentrar-se no pensamento Da criatura Eu tenho Acho que eu tenho vantagem Aqui ó Já tenho Ah Posso adicionar bônus Que é a orientação Da Shadowheart Nossa Mas foi quase É mano A gente não vai obedecer não Feiticeiro carisma Canalizar sua força de vontade Para improvisar uma barreira mental A intrusão da criatura E a mente faminta dela Oh, massa Nossa Se eu tirar um Vai ser triste, hein Uff Achei que eu tinha cicado Fechar esses olhos Para sempre Com Barbara eu fiz o que? Eu fiz isso aqui de primeira Bárbaro tem umas falas Muito boas Do nada A pessoa está argumentando Com você E a opção que aparece Para você responder Para a pessoa É Roar Rugir A pessoa começa a argumentar E você fala Tem a opção de Bárbaro É Chega Vida ou morte Decide Muito bom, cara Opa Não era para falar com a Coisa agora Vou pegar tudo Daqui a pouco eu vou ficar cheio Olha só Um portal Eu simplesmente ignorei Isso aqui na outra Gameplay, né Foi assim Estranho Porque eu passei Por esse negócio E tipo, foda-se Nem fui olhar O que era Não, não zerei o jogo Ainda não Tocar no símbolo Por que não? Isso sempre dá certo Sintonizar-se com a magia Do símbolo E em seguida Fazer com que ele Se acalme Cara Muito massa As opções de feiticeiro Uh Crítico Now, a quick little pull Should do the trick Worse Não precisa se desculpar Tudo bem aí com você Estava lá sim Continue O que é isso? O que é que nós falamos, este parásite? Você é consciente de que depois de um período de excruciante gestação, isso nos transformará em mente, Flayers? É um processo chamado de cerimorfosis, e deixe-me assurar você, é para ser evitado. Você não tem que ser um clareiro, por qualquer chance, você? Um médico? Um médico? Uncanny adroit com a cintura? Você parece que sabe o suficiente sobre a nossa condição para perceber que isso é além de as habilidades de mais clareiro. Muitas? Sem dúvida. Mas eu me espero estar na presença dos poucos. Você não parece ser um deles. Definitivamente não. Possuo muitos dons, mas a extração de larvas não está entre eles, não posso curar nossos parasitas. Eu tenho estabelecido que poucos podem ser suficientes. Não é exatamente uma aflicção comum. Nós, certamente, vamos precisar de um healer, e, em breve, também. Como é que nós lheamos uma mão de ajuda, e procuramos um healer, juntos. Concordo. O mais excelente. Um parasita shared é um parasita halvedo. Ou algo a esse. Oh, mas antes de pensar que você está about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. I have the feeling ample opportunities these will present themselves for me to return the favor. Haltão, obrigado pelos dois. Ahn... Vamos upar o Gale rapidinho. O Gale é mago. Ganhou duas magias. Ok. A gente pode escolher a subclasse. Aprender magias de vocação a partir de pergaminhos custam apenas 25 peças de ouro por nível de magia, não 50. E tem necromancia que a gente... Né? Você caminha pelo Vale das Sombras da Morte e faz muitos amigos lá. Aprender magias da necromancia com pergaminhos custa apenas 25. Todos eles têm isso? Ah, massa. Movido por forma e movimento, seu estilo arcano favorito envolve invocar criaturas e objetos, bem como deslocá-los no espaço. Aprender magias de conjuração com pergaminhos custa apenas 25. Ok. O que vocês acham? Eu, na verdade, não vou usar muito o Gale, não. Então... e esculpir o futuro como uma espécie de argila temporal moldada de formas mais vantajosas. Aprender magias de adivinhação com pergaminho. Ok. Encantamento? Sua magia influencia... Qual é a ação aqui? Olhar hipnótico. Ah, encantamento eu acho meio chato, na verdade. Sua magia influencia, seduz e distorce a vontade e a convicção de quem estiver ao seu redor. É... Blá, blá, blá. Ilusão? Foda-se. Eu gosto de vocação e gostei de conjuração também, mas necromancia parece mais... mais legal. Invocam proteções, banem inimigos e anulam magias. Fico de necromancia mesmo porque invocação é legal. Evocação, no caso... Eu vou de necromancia mesmo porque, apesar de qualquer coisa, eu não pretendo muito... Dá pra resetar também com ele, né? Mas, enfim. Mas, peraí, quais são... Deixa eu ver. Abjuração... Ah, as magias são as mesmas. Vamos de necro. Ah... Faz escolhas... Não, eu sei, porque, na verdade, eu não ligo muito pra ele. É que... Eu gosto muito do grupo... Eu... A Shadowheart... E a Leisel. Daria pra substituir a Leisel pela Carlac. Mas é que, assim, não dá pra ter três... Não dá pra ter uma que cura... E três ranjas de DPS, tá ligado? Então... Tanto faz, na real. Mas... Estou bem mal. É a mesma coisa que os meus aqui, na real. Vou fazer esse aqui porque talvez seja... Eu vou pensar mais em utilidade no momento. Eu vou usar os mísseis também, que são muito bons. Foi. Isso, é o Astarion... A... Astarion, eu... A Shadowheart... E Leisel, no caso. Muitas graças. Tem. Muito obrigado, amor. Te amo. Ó. A Carlac é muito boa, cara. A Carlac é melhor que o Leisel. É que a Bárbara é mais legal, né? Só que, assim... Na moral... A gente vai chegar lá. Mas eu acho a história da Leisel... Muito... Muito foda. Muito massa. Tô fã mesmo. Inclusive, Gale. Vá pro meu acampamento, por favor. Muito obrigado. É porque a Leisel não tá por aqui. Porque eu também não achei ela na primeira... Na primeira gameplay. Que eu simplesmente não explorei. Ela tá numa jaula por aqui, não tá? Eu namorei dois... Na minha gameplay... Que eu tava jogando sozinho. Que ainda tô jogando, na real, né? Uma pá. Extremamente útil. A história da Shadowheart também é muito foda. Muito foda. Ah... Ops. Deixa eu ir pra cá. Eu acho que... É que eu não vi todas as histórias ainda, né? Opa! Achei alguém aqui, hein? Vou dar a volta pra chegar por trás. Foi o que ele disse. Eu não vi todas as histórias ainda, mas... A da Shadowheart é muito foda. Muito foda. Eu cheguei já na... No... Clímax da história dela. É muito boa, velho. Eu não terminei a do Gale ainda. Eu mesmo. Eu sei o que está acontecendo dentro de você, e eu sei o que é uma cura. Cara... Hum... Eu tenho mais vantagem na persuasão. Não quero atacar eles, não. Ok. Vou ter total de bônus de 6 a 9. Pelo amor de Deus, não tira um. Nossa, não, velho. Nossa! Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom na manipulação. Deu bom, deu bom. Agora é um crítico. Ok. Naimessa. Cara, eu amo o jeito que ela fala, é muito bom. Pede, por favor. Eu gostei que os dois aprovaram. Muito bom. Dá pra fazer... Dá pra cortar isso daqui, né? Ok. E o que exatamente é um criadouro? Gosteo. Gosteo. Tudo bem, vamos viajar juntos. Um broma desaprova. Meu Deus, cara. É um falando mal da raça do outro, assim. Em três falas diferentes, eles xingaram três raças diferentes. Impressionante. Vamos subir de nível. Aumento de vida. E a gente tem uma... O surto de ação. Nossa, esse surto de ação é bom demais, cara. Mas quando ela começar a atacar duas vezes é que vai ser bom. Aqui, Layser, ó. A prova da minha... Maior... Aliança. Exatamente aqui. Olha o que que tu tá segurando agora. Olha tudo que eu passei pra conseguir essa espadinha pra ti. Sabe-se? Fica pra cá o treco. Mas eu acho que a gente pode... Acho que a gente pode explorar mais um pouquinho pra cá. Eu não lembro se tem muita coisa diferente, não, mas... Mas bora. Ah, tem sim! Imagina! A gente veio aqui, ó. Aqui a gente fez na gameplay amaldiçoada. Surto coletivo. Dá pra descer? Não, tem que dar a volta mesmo. Ou não. Opa. Opa. Eita. Opa. Nunca. Nunca faria isso. Vamos lá. Calabra, tá de moça? Eu não chegaria perto dela. Como que mostra aqui o... Qual é o botão pra mostrar? Eu tenho que segurar alt? Eu tenho que segurar alt? Eu tenho que segurar alt? Ok. É. Definitivamente persuasão e intimidação. A única coisa que pertence à sua vida? Não. Não vou falar isso daqui agora porque eu não quero brigar com eles agora. Vamos ver. Nossa senhora. Olha a quantidade de bônus e olha o que eu tirei, velho. Ah, ok. Pode crer. Valeu, Ufi. Ok. Ai, ai. Essa lá é Zéu, não é mesmo? Essa lá é Zéu doida, não é mesmo? Eu nunca entendi essa... Esse puzzle aqui, cara. Eu nunca entendi o que isso aqui faz lá dentro, porque eu não... Eu não vi o resultado disso quando eu joguei pela primeira vez. Agora é só pular? Ah, é? Pode, pode. Pode falar. Mas calma, eu não sei o que vai ter no meu caminho agora. Calma aí. Era só pra entrar? Ah, então tá. E tem a porta ali, ó. Por que não entrar pela porta, tá ligado? Tem um saco de dormir. Mochila? Se eu equipar, ele vai pra minha fonte de luz? Não. Pera, não tem um slotzinho de fonte de luz, não? Tô maluco? Já tá ocupado. Hã? Cadê? Ah, tá aqui. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tá mal, hein? Tá. Bora pular ali. Aqui. Pô, vou perder dois de vida. Ali não. Ah. GG. GG. GG de fato. Ai, ai, ai. Eu tenho que aprender a ver vantagem nesse jogo também. De ataque, no caso. Ok. Ah, vai pra longe, Asterion. Vai. Sucesso e falha. Eu não... Eu preciso aprender a usar isso nele. Eu nunca consegui, até na minha gameplay. Hum. A bola de fogo mesmo. Ô. Eu não queria matar, sabe? Pra ser sincero. Porque eu não acho que eles merecem morrer. Ok. Mas aí, se eu usar uma... Uma... Magia. Aí não ativa, né? Dano não letal. Porque vai... Vai matar. Só arma melee, né? Exatamente. Tá. Vou dar uma porradinha aqui, então. Ou não. Ou não. É, vamos só sair, então. Eu tentei. Nossa, cara. Isso aqui é muito ruim, velho. Descer aqui de cara é muito ruim. Porque assim, eu posso matar eles todos dando um foguinho ali, né? Tô achando que vai ser a minha opção mesmo. Porque eles não vão ter misericórdia. Por que que eu deveria ter? Nossa, olha isso. Acertou minha jarrete. Aí não, né? Eu vou me sentir logo. Oh, oh. Tá. Próximo é um Brauma e aí eles morrem tudo ali. Menos esse cara. Esse cara aqui vai viver, eu acho. Vamos lá, com um dano não letal. É. O que que eu posso fazer, né? Foram eles que vierem, o chat. Peraí, sobrou alguém? Ah, foi a Mari. Ah, ela chamou o cara. Verdade. Bom. Tá pegando fogo ali, eu não quero ir lá. Se bem que essa galera é a... É toda a galera daquele outro lugar lá também, né? Daquela outra sala. Ah, agora já tem... Já saiu o fogo. Mas não vou com... O Luba não vai, não. O Luba fica atrás. Agora, a Laezel. Eu lembro daquele cara ali ser meio brabo também. E eu vi que ela tá viva ainda, inclusive. Ah, vou esperar só. Agora sim. Pô, mas aí é foda, né? Eu matei todo mundo e deixei só os dois vivos. Eu tô ligado do disparar ali. Eu só não queria disparar mesmo porque... Enfim. Chave do bandido. Nossa, a diferença dessa primeira luta... Dessa luta aqui... Pra luta que... Que... Que eu fiz naquela gameplay. Eu diria que tivemos um pouquinho de... De progresso. Uma coisa que eu sinto falta de jogar como controle... É que, por exemplo, eu chegava aqui no meio... Aí eu segurava X... E ele mostrava tudo que tinha em volta... E eu só ia clicando depois, tá ligado? Ler. A morte é uma força poderosa demais... Para um único Deus conter. É um dever que é passado de mão em mão... Partido em pedaços menores... Doença... É out? Ah, sim. Não, mas é que... Eu chegava no meio... Não, não, não. Vocês não entenderam. Eu chegava no meio... Ele abria uma... Um círculo... E aí ele selecionava tudo sozinho. E aí virava tudo uma lista... E eu só clicava na lista. Eu não precisava ir no item e clicar no item. Entende o que eu quero dizer? Um dia se a gente jogar no... No controle isso é muito bom, cara. Um dia se a gente jogar no controle eu mostro o que eu quero dizer. É muito bom. Porque, tipo, fica numa listinha tudo que tem ali... E aí eu só clico no que eu quero e no que eu não quero, tá ligado? O controle tá conectado. Eu só não quero... Só não quero passar o trabalho de... De configurar e tal. E jogar no teclado tá bom também. Blá, blá, blá. Não vou pegar esse livro. A Esquecida. Em vida o serviço dela foi impecável. Diariamente ela se dedicava à Dama da Perda. Diariamente ela se libertava da tirania da memória. Somente vazia. Ela... No altar a devoção ela colocou sua oferenda final. Somente vazia. Dama da Perda. Tá falando da... Lady Char, não é? Registro da... Da o quê? Capela. Uma poeira fina sobre as páginas deste livro. Deteriorado. Sob pó branco como osso. Estão registrados centenas de obituários curtos em um... Uma caligrafia minúscula. Grobbing triple will matter. Jogamento. Putrefação interna. Devren stout. Selune. Bolso. Um rato. Preciso muito da habilidade de falar com animais logo. Eu lembro que tinha um puzzlezinho aqui também. Ou não era nesse lugar? Ali, ó. Alavanca. O que que essa merda dessa alavanca faz? Eu ouvi um grito. Eu ouvi um grito. A esquecida. De novo? É um best-seller. Abre aquela porta dos esqueletos? Ah. A primeira vez a gente tinha dado lockpick, eu acho. Eu já peguei tudo deles aqui, né? Acho que eu não peguei do Barton, talvez. Alguém morreu aqui dentro? Morreu. Esse aqui, ó. Que eu não tinha pego ainda. Ahn... Azagaia. Oh, e chat? Me explica um negócio. Me explica um negócio. O que que significa... Você vai automaticamente usar sua ação bônus para realizar um ataque com a mão inábil. Enquanto usa duas armas, a não ser que você alterne essa opção. Ah, era isso que eu queria saber. Ok. Era exatamente isso que eu queria saber. Era só ler o tutorial, no caso. Foi na espada, é verdade. Peguei um negócio que não era pra pegar. Isso aqui dá pra vender tudo. Esse queijo ainda é bom? Pra... Água aprofundado? Que porra é essa? Eu posso inspecionar, né? Cinco de suprimento, ok, é bom. Preciso de suprimento. Nossa, eu vou ficar dando a volta na mesa, sério? Não tem mais preços. Só a ponte e a ciência. Quem são essas preços? Normalmente o deus patrão é óbvio. Não aqui. Ok. Cara, eu não consigo dizer o quanto eles acertaram na escolha dessa narradora. Uh-oh. Eu lembro desse lugar. Pergaminho de proteção contra o bem mal. Vocês também separam o inventário por... Pessoas. Por exemplo, todos os pergaminhos eu jogo pra Shadow Heart. Sim. Nossa, é muito bom. Anel rubi, bora. Ah, deixa eu fazer um negócio, porque isso aqui no PC é muito mais fácil, tá ligado? Ahn... Pra selecionar. Selecionar. É shift? Tem algum botão pra eu selecionar várias coisas? Jogo tudo no mago? Mas ele é o que carrega menos. Tá ligado? Clica num ponto... Shift e depois clica no outro. Ah, ok. Tipo arquivo mesmo, tá? Ok. Vou jogar tudo na Laisel que ela carrega mais. Nossa, isso aqui é muito útil. Adicionar os superfluos. Exatamente o que eu queria. Se a cimitarra não é melhor pro... Pro coisa, não? Ah, ele não tem proficiência. Esquece. Esquece, 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 esquece. Nossa, isso é muito bom, velho. 13. Mas ele não pode usar armadura média ainda, né? Não. Nem eu. Nem eu. Isso aqui era uma coisa que eu queria ter feito desde o início do meu... Da minha gameplay, porque, sinceramente... Eu acho meio ruim o jeito de... De organizar item aqui. Não precisa terminar. Vou fazer tudo agora, não. Feiticeiro, dá pra usar escudo? Bom, eu não tenho. Mas depois eu... Eu vejo. Acho muito estranho o feiticeiro com escudo. Depende da raça? Portas pesadas de caralho. Portas pesadas de caralho. Vamos nessa aqui primeiro. Trancado? Não dá pra fazer um lockpickzinho? Que merda, velho. Que merda, velho. Eu mudei. Calma aí. Eu sei que é o botão direito. É que eu mudei a configuração. Vou deixar assim por enquanto. Menu contextual? Boa demais, chat. É que eu acho muito nada intuitivo essa mudança aqui, ó. No botão direito. Mas eu vou tentar me acostumar porque eu acho que vai ser melhor. Aqui, eu aprendi um negócio. Quando a gente pega as armas deles... Ah, eu tô pegando pra vender depois. Não tem nada a ver. Eu não sabia de nada. Eu não sei de nada. Uhum. Concentrar sua mente e enviar uma onda de magia pela tranca. Calma. Me confunde os botões... De Xbox. GG. Porque o X no Xbox é o quadrado do Playstation. Continuará. A é o B... Do Nintendo Switch. Ok. GG. Uhum. O que que tá bugando o chat? Tá bugando alguma coisa? Ah, eu tô bugando. Entendi. Examinaram o livro mais de perto. Cara, só de eu usar o controle agora... Saibam que essa gameplay vai se estender por mais oito horas. Só com controle. Porque eu acho muito chato jogar esse jogo no teclado. Ah, fala sério. Ridículo. Livro dos Deuses Mortos. É bom que eu não aprendi o que que é que tá escrito com o teste que eu falhei. Mas o título do livro me diz sobre o que que são os nomes, tá ligado? Let's get on with it. Se eu abrir com outra pessoa, ele... Opa. Os nomes de Deuses Mortos. A maioria deles desconhecidos e impronunciáveis. Preenchem as páginas deste tomo antigo. Várias entradas na última página foram riscadas. As três últimas de um jeito que as tornaram completamente legíveis. Eu vou pegar pra guardar. Acho que não vai fazer diferença nenhuma. Ó, o que eu tava falando pra vocês sobre chegar num lugar e... E coisar. Deixa eu ver se tem nesse controle aqui. Ó, isso aqui, ó. Ele faz um... Um raio. Eu escolho a distância. Digamos que é isso aqui, ó. Aí ele vai me dizer tudo que tem. E eu só decido se eu quero pegar ou não. Esse círculo de magia, entre aspas, é na verdade inspiração. Eu tava inspirado. Depois de fazer aqueles testes ali. Porque eu passei num teste aí e fiquei inspirado. Tá jogando no Easy Mode. Não tô jogando no Easy Mode. Eu tô jogando no... Tô jogando no... Tô jogando no... No Gameplay Mode. Tô jogando no... Eu gosto desse círculo também. Eu tô muito mais acostumado a jogar assim, na real. Mãos flamejantes. Ok. Na real. Vou pegar porque... Sim, não é por nenhum motivo especial. É só pra eu pegar mesmo. Eu já vim aqui, né? Já. Bora. Sabe o que pode guardar esqueletos? Sério? Como assim? Eu sei que eu consigo pegar eles, mas... São pesados? Pra vender e ganhar grana? Mas dá muito dinheiro? Desculpa, eu não conheço o... A mercadoria... Como é que é... Como é que são esses negócios... Necróticos mesmo. Eu guardava em barril pra explodir. Carai. Descolado. Oh, mó massa. A placa. A inscrição está em uma língua desconhecida para você. Uhum. Falha a percepção. Vou meter a gaming aqui. Ih, eu não peguei a arma daqueles outros corpos lá. Uhum. Alguma coisa de fato acordou. Sério que a... Por que que ela disse isso? Eu vou ter que dar porrada. Cadê os outros que estão ali? Pronto. Sucesso. Só porque eu tô na plantinha. A gente vai, dá uma porradinha e volta. Então, pode ser? Pode ser, então. Porra. Veneno, mas ele tem fraqueza. Ah, contução. O som bugou. O som simplesmente não saiu. Tava longe. Não deu pra ouvir. Fale aí no teste. Vocês estão vendo que eles estão sem armas? É por isso que eu lutei antes. Ih, vou ter que mudar o dano não letal mesmo. Aqui, pronto. Mentira, Laisel. Tu não fez isso, né? Acerta essa merda. Obrigado. Aquele bicho ali é brabo. Pelo que eu me lembre. Tudo bem, bora. GG. Na verdade, eu não estudei nenhuma build desse jogo, não. Eu tô bem ruim. Inclusive. Nem percebi o silêncio aqui. Me resta muito o que fazer aqui, não. Não vou alcançar em nenhum deles. Vou esperar. Nossa, 10 de vida. Eu tô muito desacostumado a jogar no início do jogo, viu? Vamos subir ali. Consigo? Ah, dá pra subir assim. Precisa pular. Duvido. É, não deu. Tô jogando de feiticeiro. Feiticeiro e qual é a outra? A subclasse. Porra. A batalha é ruim jogar no... Se vocês preferirem assistir a batalha no teclado, eu jogo no teclado. Talvez eu até prefira. 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 Mudei. Mudei? Mudei. Pronto. Ih! Ok, foi. Ah, não ia chegar nele de qualquer jeito. Triste. Ah... Ah, o... O combate eu prefiro no teclado, eu acho. Alcança. Ok, vai. Pronto. Isso aqui alcança ou não alcança? Então fica aqui. Vocês ficam se olhando. Fechou. É, eu acho que no teclado dá pra entender melhor o que que tá acontecendo mesmo. Opa. Ok. Eu tenho que sair desse silêncio, cara. Que bosta. Qual deles tá se concentrando? É esse aqui, ó. Se eu der uma porradinha nele... Mas aqui não alcança. Alcança? Vai, vou tentar matar mesmo. GG. Ah, porra. Cadê? Cadê? Pô, que mentira. Eu não tava, hein? Que mentira. Pegou no pixel, exatamente. Esse aqui morre, eu acho. Ele tá me dizendo que tu não alcança... Tu não consegue ver? Ah, tá. Eu já ia estar brigando com o mestre aqui. Os dois. Os dois. Oito, nice. Se esconde. É, eu diria que o combate eu tô melhorando bastante, hein? Nossa senhora, das outras vezes. Ah, mas lembra que eu tava com menos uma pessoa também? Eu não tinha nem pego o Gale. E nem a coisa. GG. E aí alguém falou no chat... Nossa, o Luba tá solando com três. E aí eu fiquei brabo. Primeiro porque eu achei que a pessoa tava... Dizendo que eu tava morrendo. E depois eu fiquei brabo porque a pessoa tá me elogiando, mas ela me elogiou errado. Porque só lá é uma pessoa só. Muitas emoções nesse dia. Cara, que jogo bom. Vai se fuder. Solar com três, triggerou. Exatamente. Luba sendo solado por três, mas ela só solando com três. Exatamente. Cacazinho, obrigado pelo donate. Agora que eu vi, querido. Já respondem. Nossa. Esse controle tá vibrando tanto. Jesus amado. Presença do Wither. Funestos. Quem preveu? Wither. Qual o valor de uma única vida mortal? Boa pergunta. Por que isso? Sim, manda. Nenhuma vida vale mais que a outra, somos todos iguais. Isso depende dos feitos da pessoa, o único valor da vida é como moeda. Cada vida tem um valor infinito e merece todo sacrifício. A única vida que importa é a minha. Depende do mortal. Eu sou curioso por quais padrões você irá julgar. Muito bem. Eu estou satisfeito. De fato. De fato. Tchau. Foi um prazer. Até a próxima. Vou pegar essas coisas aqui então, pode ser? Beleza.